E aí fala! Voltamos! Chegamos, queridos! Chegamos! Cheguei! Chegamos! Como é que é? Olha aí! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O Parque Aquático. Mas tu não disseram para irmos? Top. Disseram para irmos? Sim. Abriram a porta. Para irmos para... Para irmos fora? Sim. Estás-te bem? Diga-me. Cara! Não sei a próxima muito se não dá para ver. Ainda por cima isso é a minha música com ele. Não se metam. Isso é a minha música com ele. Vou entrar agora. Não mentes, Márcio. Chora! Dissada! O que é que foi? Estás a pensar em quem? A música se passou na piscina e eu vos vi aos dois. Ah, os beijos? Sim. Não, mas não foi essa a música? Foi. Quanto me esquece. A seguir deu logo esta música. Quero a outra? Quero, garrafo. É um bom selo. Tocha de quase, né? Mas eu te amo. Só que não.